Olá, eu me chamo Gisele Machado. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma videoaula que a Gerência de Leitura preparou com muito carinho para todos vocês. Hoje teremos uma história encantadora, o mundo interestelar. E quem irá nos contar é a nossa querida professora Priscila Menda. Vamos lá? Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando para mais uma videoaula. Dessa vez nós temos uma história incrível para começar e depois a gente vai bater um papinho no final dessa história. Interestelar. Joaquim já está deitado na cama com seu pijama de astronauta prontinho para dormir. O menino já está há muito tempo olhando para o teto, mas não consegue pegar no sono. Entediado, ele pega um avião no fundo do baú de brinquedos para fazer uma viagem ao mundo das estrelas. E Joaquim aterriza no mundo interestelar. Plim, plom, plom, pula para cá, pula para lá. Cada passo do Joaquim tem um som diferente. São as sete notas musicais que soam lindamente. E se Joaquim dá um pulão, o som sai bem fortão. Mas quando dá um pulinho, o som sai bem fraquinho. No mundo das estrelas, tudo é muito diferente. Aqui, as nuvens têm formas de instrumentos musicais. Joaquim, curioso, pensa. Será que as nuvens são fofinhas como algodão doce? Uau! O menino acaba de encontrar uma nuvem em forma de bateria. Ele brincando com as nuvens. Som de bateria está dentro de uma. Quantos sons maravilhosos no mundo das estrelas. Flu, flu, flu. Toca uma nuvem em forma de flauta. Pau, pau, pau. Agora é a vez da tuba. Tling, tling, tling. Toca a nuvem em forma de violino. A criança brinca de criar música. Até ouvir uma estrelinha dizendo. Shhh! Silêncio, garoto. Joaquim arregala os olhos. Nunca tinha conversado com uma estrela. E se apresenta. O meu nome é Joaquim. Qual é o seu? Meu nome é Larissa, sussurra a estrela. Olha, você não pode ficar fazendo esse barulhão aqui, hein? O menino brincando e se encantando com os sons dos instrumentos. E a estrela explica tudinho. Aponta para uma nuvem chamada Fábrica Lunar. Lugar onde as estrelas precisam trabalhar. Trabalhar? Trabalhar? Perguntou o Joaquim. Isso mesmo, trabalhar. O chato é que a lua quer que as estrelas trabalhem muito, porque ela acredita que as estrelas produzem o brilho dela. E as estrelas que não conseguem ficam de castigo durante a noite e não podem ir para o palco para brilhar, fazer parte da grande orquestra celestial. Castigo? Por quê? A estrela tristonha diz. A lua cada dia está de um jeito. Tem dia que está crescente. Outro dia é nova. Outro dia também pode estar minguante. Até cheia. Mas como assim? Eu não estou entendendo mais nada, diz a criança cruzando os braços. Ah, Joaquim. Quando a lua está na fase crescente ou minguante, ela fica muito nervosa, pois fica com a metade só do seu corpo iluminado. Durante a fase cheia, ela fica metida, porque é a fase que ela está com o corpo todo brilhante. Mas quando está na fase nova, é quando ela fica apagadinha. Ela briga com todos, explicou a estrelinha. O garoto está de longe só observando as estrelas que vão chegando. Uma, uma, fazendo uma enorme fila em frente ao portão da fábrica. Quando chega a lua com cara de malvada. Atenção, estrelas! Prontas para trabalhar? Hoje eu acordei com pouca luz, então não quero ninguém de moleza. Quero estar brilhante à noite. Joaquim, muito esperto, percebe que uma estrela está sozinha e quietinha. A lua brava, mandando as estrelas entrarem, chega perto da lua quietinha e grita. Vai para a sala rocha, Camille! Mas ela continua paradinha no lugar. A estrela não obedece. E ela fala cada vez mais alto, mais alto. E as outras estrelas tentando ajudar. E ela não se move, apavorada. Camille, anda para trás. Camille, anda para trás. Um passo de cada vez, a Camille anda para trás. E cai no meteoroide. Cai muito rápido em direção ao sol. Joaquim a segue em outro meteoroide. Ele estava preocupado com Camille. Ele queria ver como seria o contato dela com o sol. O astro rei fica animado em ver a estrela. Faz tempo que ninguém visitava. E diz, Olá, estrela! Como você se chama? O que te traz aqui? O sol olha para Camille. Nada. Ela não diz uma palavra. E o sol começa a tagarelar, tagarelar, tagarelar. Faz perguntas uma atrás da outra. Mas a estrela? Nada. Nem um ai. O astro rei, então, mata a charada. Camille é surda! Ele tem muita vontade de se comunicar com ela. Joaquim se aproxima do sol e observa as estrelas chegando. A criança olha uma estrela pulando, fazendo um barulho muito alto. Pula de um lado para o outro, porque só tem quatro pontas, enquanto as outras estrelas têm cinco. Joaquim, observa as estrelas todas diferentes. Tem estrela que não enxerga. Tem estrela muito agitada. Outras estrelas não ouvem, mas todas elas têm um brilho muito especial. O sol pede para algumas estrelas ensinarem a Camille a forma de comunicação que praticam. A língua brilho gestual usada pelas estrelas surdas. E logo, ela aprende e começa a brincar com as outras. Depois de muito brincar, Joaquim percebe que Camille está com medo de voltar. E resolve contar ao sol como acontece lá. E explica tudinho. O sol aborrecido diz para o garoto, para a estrelinha, que na verdade não é a fábrica lunar que produz o brilho da lua. E muito menos as estrelas. O grande astro luminoso diz que a lua não tem brilho, que ela apenas reflete a luz do sol. Eles se espantam, voltam para o mundo interestelar e contam as outras estrelinhas. E as amigas das estrelas se reúnem e avisam a lua que não vão mais trabalhar. A lua então chora muito, mas se conforma. Transformam a fábrica lunar em uma escola, onde todos respeitam as diferenças umas das outras. E ali, aprendem música e a língua brilho gestual. E Joaquim animado grita, Eu quero estudar nessa escola! Até que de repente, sua mãe aparece no quarto e diz, Joaquim, que barulho é esse? Ainda acordado, menino? Ele conta a sua mãe que fez a melhor viagem da sua vida. E antes de dormir, ele diz a sua mãe, Eu te amo, mamãe, daqui até o céu. E a mãe responde, Eu também, meu filho, daqui até o céu. A mãe de Joaquim caminha até a porta do quarto, vira-se para trás quando ouve, Mãe, será que um dia eu poderia ser astronauta desse jeito? A mãe olha, os olhos se enchem de lágrima, ao ver o filho com apenas uma perna. Ela olha para a cadeira de rodas e responde carinhosamente, Claro, meu filho, você será o que você quiser. As diferenças nos tornam pessoas únicas. Busque o inédito que há em você. Eu te amo. As estrelas piscam para Joaquim, dizendo para o amigo que a única estrela que não brilha é a que não acredita no seu brilho próprio. Então, Joaquim dorme tranquilamente. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inclusão. Esse tema tão importante, esse tema tão necessário, né? E que o que nos move é a nossa empatia. Você sabe o que significa empatia? Empatia é você sentir com o outro. É você se colocar na posição do outro e entender o que ele passa, o que ele vive. Na nossa linda história, nós vimos que o Joaquim não tinha uma perna e que tinha estrela que não enxergava, tinha estrela surda, tinha estrela muito agitada. Assim como as estrelas, somos nós e muitos amigos de vocês nas salas de aula. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Você precisa se colocar no lugar do outro. Sentir como o outro. Quando a gente faz isso, quando isso acontece na nossa vida de verdade, a gente muda. A nossa vida muda, a nossa história de vida muda. Então, vamos pensar um pouquinho. A estrelinha surda, o sinal de surdo é esse aqui. Esse é o sinal de surdo. A estrelinha era surda, mas ela conseguia se comunicar. Assim como as crianças surdas, os adultos surdos, as pessoas surdas. Elas conseguem se comunicar. Saindo da história e vindo para a vida real, qual é a língua que uma pessoa surda fala? Libras. Ela conversa com as mãos. Ela fala com as mãos e ela escuta com os olhos. Porque ela vai ver o que está acontecendo e vai falar por aqui. Tá? Então, é uma dica linda para você. Se você ainda não conhece Libras, procura saber. Pergunta para a sua professora, para o seu professor. Pergunta na sua escola. Com certeza vai ter alguém que conhece essa língua maravilhosa e vai conseguir te ajudar. Aqui no YouTube também tem um monte de gente fera que vai te ajudar também a conhecer um pouquinho dessa língua incrível. Tá? A criança cega. Como é que ela vai ler uma história, gente? Como é que ela vai andar pela rua sozinha? Né? A criança cega, ela lê com as mãos também. Ela lê com a pontinha dos dedos. Ela vai sentindo. É o braile. Eu vou deixar aqui do lado um símbolo para você para você também conhecer um pouquinho dessa língua, né? Dessa escrita, dessa forma de escrita. Ele sente e aí ele já sabe que está escrito. O nome dessa forma de comunicação é braile. Tá? Para os cegos. E eles andam também com a bengala. Você sabia que eles sentem um cheiro mais forte do que a gente? Porque eles desenvolvem os outros sentidos. Né? Nós temos cinco sentidos. Se um deles não funciona, os outros se potencializam, ficam mais fortes. Tá? E assim também tem as pessoas mais agitadas. Né? Como na história tinha a estrelinha mais agitada, de repente na sua sala de aula também tem alguma criança que é mais agitada, que não consegue ficar parado. Né? A gente tem que entender o outro, se colocar no lugar do outro e ver como a gente pode ajudar. Ah, tia Pri, mas eu não sei como eu vou ajudar ele. Pergunta à sua professora, pergunta à sua direção, pergunta para a sua mãe, pergunta para o seu pai, pergunta para o seu responsável, para a pessoa que cuida de você, que está próxima de você, que eles vão poder te ajudar. Se eles não souberem te ajudar, eles vão procurar um meio de poder te ajudar a ajudar esse outro amigo. A nossa videoaula acaba aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima!